E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. E esse vídeo aqui já faz parte da nova era do canal. E pessoal, queria estar chamando vocês pra vir participar de uma live stream que eu estarei fazendo aqui no canal sexta-feira às nove e meia da noite, 21 horas e 30 minutos. Lembrando que essas live streams serão toda semana, nesse mesmo dia, no mesmo horário, às sexta-feiras, 21 horas e 30 minutos. Vamos lá. Aqui vocês já sabem que vão acontecer, né? Vamos dar uma sprint aqui. Run, Leon. Run. Corre, caramba. Bom, conseguimos aqui desviar disso. Já vai deixando o seu like, pessoal. Se possível, também adicione esse vídeo aos favoritos. Olha lá, eles estão fazendo um mom walker lateral, vocês viram? Adicione o vídeo aos favoritos e comente também aí o que você está achando da nossa série de Resident Evil. Pessoal, queria estar recomendando a loja Xbox Brasil Digital. Os links deles estão na descrição do vídeo. Tem promoção lá de jogo. O Quantum Break está saindo por R$44. Vale muito a pena vocês irem lá comprar, galera. Recomendo muito pra vocês. Deixa eu tentar tirar aqui. Mano, eu não sabia que o Leon tremia tanto à mão, velho. Não sabia, juro pra vocês. Vê. Nossa, ainda bem que ele é surdo. E o Leon é... Cego. Peraí, que eu tenho que atirar bem ali, ó. Calma aí, tirar um pouquinho aqui. Acho que aquele ainda não me vê, ó. Não viu, você viu? Perceberam? Vou atirar... Nossa, que dano crítico, cara. Nem precisou explodir o negócio. Mas esse daqui eu quero explodir. Calma aí. Vamos chegar um pouco mais perto, porque senão ele vai ficar jogando essas bombas pra cá. Essas balanas de dinamite. Cara, o Leon é muito ruim de mira, velho. Aê, garoto. Boa. Eu falo o Leon porque é o Leon mesmo. Olha o quanto ele treme a mão. Vou pegar esse cara aqui. Ah... Que adianto o Leon ser ruim de mira se eu sou bom de mira? Olha, um aracnídeo. Uma aranha. Aracnídeos devem viver. Essas porcarias adas de... E ganados têm que morrer. Pessoal, sigam nosso canal na AzuboTV. O link tá na descrição. Vocês... Eu tô fazendo live lá todo dia. Vou começar a fazer umas lives bem maneiras aí de GTA. Espero que vocês curtam. Então, se possível... Acompanhe as lives diárias lá na AzuboTV. Esse lugar aqui... Olha só essa música, cara. O jogo a 60 FPS é... É outra... É outra coisa, né? Olha o que temos aqui. Aqui temos mais uma caixa também. Se eu não me engano, isso aqui dá pra... Pera aí. Este tesouro, olha... Dá pra usar nisso daqui, ó. Ó. Combine. Ah lá. Sabia. Examine, ó. Tem mais espaço pra colocar dois. E eu coloquei um gemstone, né? Isso aqui vai valer muito mais dinheiro. Barulho aqui. Será que é isso? Dessa casinha. Ainda bem que eu edito meus vídeos, pessoal. Eu dei uma sugada de nariz aqui. Credo, cara. Eu vou falar pra vocês. É feio. O nariz aqui tá frio pra caramba aqui no Paraná. Se não fosse da edição, não pudesse tirar isso. Iria ficar horrível pra vocês ouvirem isso. Barulho... Ah, meu nariz. Bom, vamos continuar aqui. Não sei se vocês sabiam, pessoal. Mas isso aqui quebra se você ficar... Dando facada, ó. Olha lá. Eu não sabia que quebrava. Dá até um susto, às vezes, quando esse negócio quebra. Parece que tem algum monstro que tá querendo sair do armário. Ele falou assim, você não é igual a eles? Ele falou, não. E você? Eita, porra! Não vai dar, não. Como vai dar? Vai se achando, Leon. Bom, vou salvar aqui. E vamos dar continuidade. A gameplay ainda não acabou. Vamos ver quanto tempo você consegue resistir à intoxicação do poder. E aí, acorde. 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 Uma coisa que eu acho estranho. Uma coisa que eu acho estranho é ali, ó. Olha só a diferença gráfica daquele besouro pras texturas da madeira ali que segura o teto. E aí, acorde. E aí, acorde. E aí, acorde. Acorde. Ó, acorde. Acorde. E aí, acorde. E aí, acorde. É o Leon. Desculpa que eu não consegui me atingir mais rápido, mas eu estava... Aqui, estranho. O jogo começa ali e aparece na... Ah, tem umas partes assim que o gráfico tá até... Tável a diferença das... As questões anteriores. Tem algo que pode te interessar. É este o rifle que a gente vai usar no jogo inteiro. Da luta de novo. Pô, isso aqui não vai caber, cara, de jeito nenhum. Só cancelar então. Vambora, muito obrigado pela sua cooperação. ... ... ... Bu... Isso aqui ta... ... ta cheirando bem. Ali esta... Ali está! É, eu estou aqui! E você, amiguinho, onde você está? Ei! Ah! 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 Isso sim! É muito bom! Vamos lá pegar o... Os fãs ensinam os rios. Isso, vocês podem me esquecer. Ela tá morta. Eita! Não é bom no Bairro! Numa etapa completa! Ah! 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 Ah, ah! Ah! E aí E aí Vamos aproveitar que a gente está cheio de ovo né usar uns ovinhos desse daqui Vamos sentir a potência Dessa nossa maravilha aqui Acho que eu errei Filho de uma Praia, eu achei Aí, ó Vai, aguenta aí Acertei uns três ali Este é um trabalho Para Escopeta E aí, você? Carioso, baby Calma aí, que primeiramente Nós vamos usar um deste daqui E agora Bom, eu vou carregar Aqui Vamos carregar aqui Engraçado, pessoal Ele carrega a arma a 30 FPS Quem Manjar muito desse negócio de FPS No PC Vai perceber claramente A diferença Seja uma maleta maior Filho de uma preuxa, cara Mano, nunca levei tanto dano No Resident Evil desse jeito E aí, baby Vem cá, ó Ah Beleza, vamos dar um fora Bom, vou equipar o rifle Porque eles estão todos seguidinhos aqui E aí, meu amigo Tudo bom? Vai ter que explodir esse crânio Não explodiu Bom Vai lá Carregar E vamos recarregar aqui também Não temos espaço Mas Podemos consumir um egg E vamos lá continuar Tchau, amiguinho Outro dia A gente conversa E aí Eu achei que você ia me acertar Cara Ele nem está atrás de mim Peraí que a gente dá um jeito nisso Opa Tem uns punichão De pistola aqui Mais Itens Vou pular aqui de novo É, não tem nenhum item Por aqui Nossa Nossa, velho Você viu a marquinha do tiro ali? Aquele ali A gente vai acertar o glóbulo neural do crânio dele Ele não morreu, cara Precisamos dar uma melhora nessas nossas armas Se eu não me engano Só tem mais um ganado aqui Nossa Nossa, de onde surgiu essa negada aqui, velho? Triple kill Também tem esse tipo de chute Parece que essa patada dói mais do que... Tira mais dano que chute Nossa, o gordinho é vida louca Ele vai um tiro no toba BQV Aí dói, né? Aí dói, não dói? Bom, pessoal Já vou encerrando esse vídeo por aqui Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Siga as nossas... Nós nas redes sociais Os links estão todos aí na descrição Beleza? Eu espero que vocês gostem Estou fazendo lives diárias na ZuboTV Todos os dias Às nove e meia da noite Com exceção, pessoal Com exceção da sexta-feira Que sexta-feira as lives São aqui no YouTube E eu também queria convidar vocês Para assistir uma live No YouTube Aí foi pra 15 Ah, olha só Que ideia Não, tá certo Essa aqui Essa aqui Siga a gente no Twitter, pessoal Que lá eu estou sempre postando Os vídeos do canal Para você não perder também Ah E clica para adicionar As notificações Liga as notificações do canal E desse modo Vocês vão estar vendo Os vídeos Você vai receber os vídeos Porque a maioria dos inscritos aqui Não vê Não recebe os vídeos do canal Nós temos mais de 30 mil inscritos E não tem 30 mil views Nos vídeos Isso é bem importante, pessoal É Se você estiver Se você estiver no celular É só você clicar no sininho Que os vídeos E sempre que postar um vídeo Vai estar aparecendo aí pra você Beleza? Isso é tudo, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço E Falou